Eu fui pra Dubai, beleza? Lá na Expo Dubai lá. Mano, eu usei o meu dinheiro, que não é público, é de servidor, e que, além disso, eu nem lembrei quando eu ganho dinheiro do YouTube, mas eu ganho dinheiro do YouTube. Então, eu viajei com o meu dinheiro do YouTube. Enfim, tá? Se dando. Livraria também, que eu tenho uma livraria. E aí, velho, os caras, todos eles, Nicholas usou dinheiro público, mamata em Dubai, viajou no avião do presidente, tava no hotel do presidente, 75 mil reais, e divulgando tudo isso, mesmo o Bolsonaro tendo falado que foi 0800, que o Sheik lá disponibilizou pra eles, falando, tipo assim, colocando como se, pô, velho, os caras colocaram como se eu tivesse feito zero requerimentos na Câmara. Eu tenho 112 requerimentos, eu fiz só externos. Eu tenho uma pessoa no meu gabinete específica, só pra ir no local e falar, aqui, o que que tá pegando aí? É rua? É asfalto? É poda? Mano, só pra isso? Porque eu, desde sempre, eu falei assim, olha, eu quero ser um cara que vai ter um embate ideológico, que eu acredito que tem que ter, campo das ideias, parler, parlamento, mas você também tem que ser propositivo. Então, das minhas 10 promessas de campanha, eu já cumpri 6, e as outras 4, tipo, tá em andamento, porque tem coisa que não tem como, é o processo legislativo. Então, assim, aí fizeram uma comparação, mano, tá ligado comigo? Ah, o vereador, que não sei o que, que não faz nada. Eu fiquei, tipo assim, mano, os caras fizeram um ataque em conjunto pra poder queimar a reputação de tipo, pô, eu fui lá pra Expo aprender, se eu não tivesse fechado o contrato, nem merda nenhuma, que, pô, eu sou vereador. E, assim, eu tenho 25 anos, mano, eu sou um mero vereador. Por que esses caras tão preocupados comigo em detonar alguém que, tipo assim, tá querendo aprender? Isso que eu não entendo. É porque você é uma referência na... Na direita... Na direita. Tá, mas é aquela coisa, por que que não despende, ao mesmo tempo, energia pra poder bater na esquerda, hein, mano? Tipo, será que eu que sou a grande ameaça no Brasil? Será que a ameaça, de fato, sou eu, que, tipo, toco bateria na igreja domingo, que tem uma família que eu almoço com elas, que, tipo, eu... Mano, todo mês eu coloco prestação de contas públicas no meu mandato. Pública! Eu falo, ó, fiz isso, isso e isso. Eu não usei dinheiro público na minha campanha, eu fiz vaquinha, mano. Tipo, consegui ter 29 mil votos, segundo a minha votada história de BH. Mano, os caras cagaram. O problema é se você é isso. O problema é, tipo assim, se você tá lutando... Eu fiz um dossiê do Felipe Neto. Tipo, não sei se você já viu, mano. Caralho, sério. Mano, você vai... Você tá com muita energia, mano. Mano, pois é, cara. Mas a Brilha fala, jovens, eu escolhi por questões fortes, tá ligado? Eu não posso ignorar isso, é verdade. Depois você vê, em real, é 38 minutos. Se você tiver de boa e tal, vai lá e pá. Fica tranquilão. Mano, fica tranquilão. Mano, é 38 minutos. Ele tentou, ele tentou derrubar, velho. O meu vídeo, não conseguiu. E tá lá. Papapau, tudo que ele já fez. Tipo, aí eu falo, pô, eu fiz isso. Eu já entrei com sete ações judiciais, velho. Tipo, pra poder derrubar o Calil. Eu sou relator de uma CPI agora. Finalizei uma CPI da Covid, que eu era membro titular. Participei de todas as regiões. Nunca perdi uma reunião na Câmara. Tipo, eu tô... A gente indiciou o Calil, tipo, pro MP. Mano, é loucura, velho. Tipo, se eu perdi minha liberdade, tá ligado? Pra gente chegar num lugar e tal, tipo, horário de lazer. Não tem essas paradas. E será que eu realmente é os caras que tem que bater e queimar minha reputação? Por que que não tá batendo no Congresso? É bom, o argumento que eu posso pensar é que agora você é o governo. Pois é, mas é aquela coisa. Ei, eu não sou governo. Eu não faço parte do governo, caralho. Eu não sou advogado do governo. Mas eu sei, mas como você defende pontos que o governo também defende... Sim, ok. Você é associado ao governo. Tanto que você tava na porra do Dubai lá junto com os caras, tá ligado? Sim, sim. Convidado e tal. Então, mas não tem como não ter uma associação ao governo de você. Não, eu digo assim, eu não tô colocando como se eu fosse um cara que não tenha associação com o Bolsonaro. Impossível mesmo, eu tenho. Sim. Só que aquela coisa, então quer dizer que de fato eles são uma oposição que acharam muito mais semelhança com a esquerda do que com a direita. É isso. Eu acho legítimo que você exista no sentido de defender... É bom que você exista, tá ligado? Eu não quero te matar. Ele deixou você existir, cara. É bom que você exista. É bom que exista você, que exista o Nicolas, que existam outros Nicolas defendendo as ideias que você defende. Eu acho isso legítimo e realmente eu acho que a gente não devia ter uma galera batendo tão fortemente em quem defende determinadas ideias, tá ligado? Concordo contigo. Eu vejo que eles te batem exatamente pelo que o Monarca tá falando, que é uma associação às ideias, ao Bolsonaro, não é nem uma associação, eu acredito, quero acreditar pelo menos, que não seja uma associação às ideias de direita, por assim dizer, que você defende. Muito mais por uma associação ao Bolsonaro, que na visão de muita gente, é um monstro. E de estar perto desse monstro aí, meu irmão, vai sobrar pra todo mundo que estiver por ali. Respinga em mim. Eu entendi. Só que assim, eu vejo, cara, que como eu disse, é tudo uma parada gradual, sacou? E eu acho que o Bolsonaro, ele é como se fosse, você chega no mecânico, o cara tá todo destruído. Você precisa de um cara, velho, rápido, no sentido assim, um cara mais torrão, que vai puxar aqui, que não sei o que e tal. Depois você pode vir com um cara mais técnico, com não sei o que, mas eu acho que ele faz parte desse processo da gente ir tirando a esquerda, tá ligado? Do poder. E assim, foi o jeito que a gente encontrou, cara. Foi um cara que, pô, querendo ou não, o que eu não consigo não ver no Bolsonaro é ver ele como um cara que tem uma má intenção. João, que quer ver o Brasil se ferrar, tá ligado? Eu não acho isso, que ele tem isso. Eu acho que ele quer ver o Brasil se ferrar também. Então, exato, eu acho que ele é um cara que tem boas intenções. Agora... Eu acho que ele tá meio que cagando pra isso. Se não, velho, não tá, mano, não tá. Pior, ele tem que vir aqui, viu, velho. Pô, ele tem que vir aqui, velho. É, super bem-vindo. Entendeu? Por quê? Você conversa com ele, é diferente de alguns outros políticos, lógico, pô, ele é político há muito tempo e tal, tudo mais, mas diferente dos outros políticos, você sente, tipo, ele é genuíno. Até no sentido de comportamento com pessoas. Tipo assim, você vê que ele não gostou de um cara, ele realmente, mano, ele não gosta. Tô elegendo um hino. E, tipo assim, se identificou com a galera. Agora, o que que eu, inclusive, falo com a própria direita é que a gente tem que aprender, inclusive a direita tem pouquíssimo tempo. Mano, é... A gente tem que seguir uma pauta. A gente tem que seguir ideias. Pessoas passam. Eu concordo com isso. Mano, o Lula sacou isso. O Lula, quando ele falou, o Lula é uma ideia, de que o Lula morrer, vai ter negro pra continuar a ideia dele. Só que, cara, a direita tem quanto tempo? Quanto tempo que a gente ouviu falar de Olavo, de Roger Scruton, Russell Kirk, de Jordan Peterson, pouquíssimo tempo. Então, assim, 1917, Revolução Russa, cara, negro se matava entre si pra ter o poder. Ah, um é stalinista, outro é leninista, outro é não sei o quê. A gente tá até bem. A gente não tá nem se matando. Então, assim, vai ter divergência. Vai ter gente dentro da pauta direita discordando do Bolsonaro, chamando ele de frouxonar um monte de coisa. Só que, tipo assim, cara, eu me coloco numa posição, sendo sincero, humilde de reconhecer assim. Pô, eu faria melhor. Eu tenho bagagem suficiente. Quais são as coisas que eu tô contribuindo pra poder melhorar, entendeu? Mano, no meu espectro, naquilo que eu fui chamado pra fazer, eu tô dando meu gás, eu tô dando meu máximo. Tipo, final de semana. E por que que eu falo que eu prezo muito pela agenda cultural? Eu tenho uma palestra chamada do Cristão e a Política, que os pastores ficam com medo assim, tipo, você vai falar do Bolsonaro? Eu falo, não. Tipo, eu não falo Bolsonaro, eu não falo a palavra governo, eu não peço voto. Cara, eu falo sobre pautas. Por que que os caras não estão preocupados em falar sobre contra o feminismo? Cara, o movimento tá matando a criança dentro do ventre. Por que que não tá falando sobre ideologia de gênero, pronome neutro, cegado? Será que tem problema isso mesmo? Qual que são os perigos disso? Ou se é só uma balela conspiratória da direita? Vamos discutir isso, cara. Vamos crescer, vamos avançar agora. Do jeito que tá, parece que o cara acorda e o Bolsonaro dorme o Bolsonaro. Agora ele falou, ele afrocha, o cara brocha lá na cama e com o Bolsonaro...